Locomotiva Checo Assum, vermelho e preto da constelação A nossa unidade Ganja, é festa Beijo do povo É a noção Vem o calor que embala O coração Um brinde de amor Não pega Que felicidade é nossa raiz A safra é boa Pode apreciar Mas a ver tudo mesmo Ganja, é um brinde de amor Não pega Que felicidade é nossa raiz A safra é boa Pode apreciar Mas a ver tudo mesmo Agradeça ao céu Agradeça ao céu que nos presenteou Os deuses Usaram destinos Nos caminhos da humanidade Transformação Milagre Milagre Vinho É esse vivo sangue que traz vida Fiz o mundo inteiro retrapalá Foi liberteza e mistério Nas graças da posteridade Sinto o aroma do ar Pra me pegar essa canção Prazer sai, sai, sai com energia É isso aí, vem o sangue do outro Vem que vem me esconder Vem que vem me esconder Vem que vem me esconder Vem que vem, vem o sangue do meu tempero Aqui vim voa Harmoniza com tempero Do samba Disse o L por seu paladar O que é igual, não há Cruzou continentes Por gerações deixou morada Se enganou o mar De costumes, tradição Nobre e sabor Um agalântico e corpo paz Meu sorriso é sampaio Para acertar Esse momento é dessa Delírio do corpo Mas espera em mim Tamanha emoção Vem do calor que embala O coração Um brinde de amor Não pega E felicidade é nossa raiz A sampa é boa Pode apreciar Vai saber do que eu olhar Um brinde de amor Não pega E felicidade é nossa raiz A sampa é boa Pode apreciar Vai saber do que eu olhar Agradeção Agradeção Que nos presentiu Os teus Cruzaram destinos Nos caminhos da humanidade Transformação Milagre Vim É de viva o sangue que traz vida Agora o presidente tá sim E com o dinheiro dentro da paz Tá do estímulo Foi negar bem o seu ministério Nas raças da posteridade Sinto o aroma no ar Leve e feita a sua cruzão Traz ele e sai Faz como energia Vem de teu grupo Vim de teu grupo Vim de teu grupo Tá do chão do meu terreno Aqui vim de teu harmoniza com o tempero Do samba Distinto é vim de teu grupo Distinto é vim de seu paladro A nome é só igual Não há Cruzou continentes O geração fechou folhada De grão do mar De costumes, tradição Nobre sabor Um agalando encorpado Quero ouvir Esse compromisso é vim de seu paladro Eu quero ouvir Para se cuidar Esse morre É vim de seu paladro É festa Delírio do povo Prospera e fim Talão é emoção Tem o calor que embala O coração O brinde de amor Não pega E felicidade é nossa raiz A salva é boa Pode apreciar Faz saber com o meu olhar O brinde de amor Não pega E felicidade é nossa raiz A salva é boa Pode apreciar Faz saber com o meu olhar A pega no samba Não show Obrigado O brinde de amor Obrigado.